Música Estamos de volta com o seu Art Music 2017 Lembrando pra você de casa que o programa é ao vivaço Vocês sabiam que é o primeiro concurso de canto, programa concurso de canto Que é ao vivo em todo o Brasil, todos os outros são gravados Então eu peço uma salva de palmas pra essa equipe maravilhosa Que faz o Art Music ao vivaço pra vocês Lembrando que a gente tem o patrocínio Master de Burger King Manaus Realização do grupo Rama Neves de Comunicação e Parque 10 Mall O apoio, o importante apoio de Dry Tech, Best Car Aze Fitness, Espaço Amanda e Agência Moema Muito obrigada a cada um dos nossos apoiadores e patrocinadores E a Prefeitura de Manaus também, por meio da Manaus CUT Que cedeu esse belo teatro aqui Que aconchega todos os nossos convidados com tanto carinho E é um teatro tão bonito aqui no centro da cidade Então se você aí de casa tá afim de sentir essa energia que você sente daí do sofá Pessoalmente, vem pra cá sábado que vem É simples, basta chegar aqui no Café Teatro na 7 de setembro Toma o seu lugar aqui na plateia E vem se divertir com a gente Só que tem que chegar a 10, 10 e meia no máximo, tá bom? Agora Bruno, a gente já sentiu essa energia maravilhosa dessas torcidas Eita, hoje tá demais, hein Bruna? Onde é que você está? Com que torcida? Quem é que tá aí pertinho de você? Olha Camila, eu tô aqui no meio da galera já Sabe por quê? Porque eu vou começar aqui a chamar todas as torcidas Porque torcida foi um quesito importante da nossa disputa aqui de hoje E do nosso lado direito tá a torcida da Karina Da Lorine, da Nicole, do Leônce, da Mirella, do Alexane Cadê o grito da galera aqui no nosso teatro? Olha só pra você que tá em casa ligado aí na programação da TV em Tempo 33 municípios ligadinhos no Art Music Um beijo pra você, Facebook bombando Em primeiro lugar na nossa audiência é o SBT Amazonas inovando com o Art Music Parque 10 Mall Eu tava começando ali ainda agora, Camila, com o nosso diretor aqui, o Amin Aziz Ele também é um jurado à parte, viu? Fica avaliando ali no camarim Eu tenho certeza que hoje, pra vocês, meu amigo, não tá fácil não Arlindo, me diz uma coisa O que que foi mais importante na tua opinião? Bom, a participação de todos, todos cantaram muito bem, né? Difícil pra gente aqui Infelizmente um tem que ganhar Mas, pra mim, foi bom demais Eu curti muito Trouxeram músicas diferentes, diferenciadas um de cada um E parabéns mais uma vez a todos que participaram Pop da selva aqui, olha, Camila A Ellen, que é aquela candidata mais intensa, né, Ellen? Que que você aí... É o quê? É a jurada, né? Eu falei candidata? É por isso que eu gosto de ouvir É vocês que passam isso pra gente, o nervosismo Você como jurada O que que você aí pode destacar pra gente nessa manhã? Não, eu fiquei olhando, né, pra cara dele, né? Falava que essa candidata... Já tá me engongando já, Camila Não, eu gostei muito, né? Claro que tem, a gente não pode negar Que tem alguns candidatos que tiveram, sim, alguns problemas Que vão amadurecer ainda, né? São muito jovens Mas a gente sente todos muito apaixonados pela música Né? Então a gente tem que persistir Tem que continuar nesse caminho Cultivando, tentando aprimorar o seu dom O seu talento E a gente tem que escolher um de cada eliminatória Então, vamos lá! Eita, que negócio vai ser difícil aí No palco pra ti, hein, Camila? Anunciar o vencedor de hoje Vamos que vamos! E pra você aí de casa que tá torcendo As notas estão sendo computadas E a gente sempre brinda a vocês Além da voz linda A apresentação maravilhosa Dos nossos candidatos A gente brinda a vocês com o número De um dos nossos jurados E hoje, temos dois jurados em cena E o número tá um charme Vocês vão amar Com vocês Nicolás Júnior e Zezinho Correia! Salve! Como é que vai? Amigo, há quanto tempo? Um ano ou mais Posso sentar um pouco? Faça o favor A vida é um dilema Nem sempre vale a pena O que é que há? A voz acabou comigo Meu Deus, por quê? Nem Deus sabe o motivo Deus é bom Mas não foi bom pra mim Todo amor um dia chega ao fim É sempre assim Eu desejava um trago Garçom mais doente Não sei quanto eu lhe pago Se vê depois Estou desempregado Você está mais velho Também sofri Você está bem disposto Pode ser Mas não se vê no rosto Pode ser Você foi mais feliz Dê mais sorte Com a minha filha Pois é O bem Pra frente É que se anda Você se lembra dela Não Me apresentei Minha memória É fogo E o lajã Bem feio Dá o bom no jogo E amanhã Que bom se eu morresse Pra que rapaz Talvez Nossa sofrresse Atrás Na morte A gente esquece Todo amor um dia A gente encara Adeus Já mudei Bastante De jeito algum Muito obrigado Amigo Não tem dinheiro Por você ter me ouvido Amigo é pra essas coisas Fila ruim Tua amizade Basta Também achei O apreço Não tem preço Eu vivo A Deus Dará O apreço Não tem preço Eu vivo A Deus Dará Zezinho Correa E Nicolás Júnior Que número lindo Amigos Não toma cerveja Essa hora Faz mal Zezinho Bem-vindo É cênico Nicolás Que delícia Esse convite Zezinho Ao Nicolás Pra participar com você Como surgiu? Te veio a cabeça Por um grande amigo Que ele é? Exatamente Eu gosto desse tipo de trabalho De performance no palco E o Nicolás Ele é muito isso também Eu acho que o teatro E a música juntos Combina-se Combina muito bem E eu costumo Realmente fazer isso E o Nicolás Tanto pelo trabalho Pela experiência Pela voz Pela amizade Que eu tenho com ele Eu acho que Ele precisava estar comigo No palco Nesse momento Que maravilha Foi lindo Venham pra cá Vocês dois Sigam-me 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 Vem, vem Vem Pertinho, pertinho Porque a gente tem que tirar ali O cenário do barzinho Vamos conversar aqui Nicolás Pra você Tanto estar aqui Na nossa bancada de jurados Como participar Com esse grande nome Você que tem tantos anos de carreira E tem uma carreira também consolidada No nosso Amazonas Olha, uma maravilha As pessoas que se apresentaram Os cantores que se apresentaram Aqui hoje Eles estão preparados Já estão prontos Realmente é uma pena Que saia só um Porque fica muita gente boa de fora Sabe que tem muita gente boa no Amazonas Mas estão todos de parabéns Garotos novos Caras novas Que a gente vai cruzar pelos palcos Se Deus quiser Estou muito feliz com essa safra nova De bons cantores Que legal Muito obrigada Obrigada por brindar A todos de casa A nossa plateia Com esse número tão lindo Tão maravilhoso Obrigado Obrigado a todos Obrigada Zazinho Obrigada Nicolás Júnior E agora minha gente Chegou a hora Chegou o grande momento Da quinta eliminatória E quem será Você é de casa Quem será O nosso quinto semifinalista Do Art Music 2017 Chamo todos eles ao palco Vem pra cá Karina, Alexander Lorine Venham, venham, venham Chega mais Chega mais Rodrigo vem Venham todos pra cá Nicole Mirela Agora sim Com todos eles Aqui pertinho de mim Eu pergunto pra vocês Já estou aqui Com o resultado Nas minhas mãos Produção Dá tempo de apresentar a banda? A banda Art Music Rapidinho? Yes Então vocês sabem Que como eu falei O programa é ao vivo E sem essa banda maravilhosa Que foi formada Por um dos nossos jurados O Arlindo Júnior Formou só talento Nessa banda Art Music Com vocês Com vocês Na guitarra e violões Tila Jones e Neto Armstrong Vem Vanessa Alfaia Vanessa Alfaia No back Teclado Joel McClough Na bateria Andrew Dias Back Arlinger Júnior E no baixo Sérgio Túlio E essa é a banda Art Music Para os aplausos de vocês Só fera Ai Minha gente Chegou a hora Karina Como você avalia Amanhã de hoje E se você quer falar Alguma coisa Tanto pra plateia Como também Aos seus amigos Dessa eliminatória Que hoje realmente Eu acho que pra vocês Jurados Foi uma tarefa difícil Todo mundo aqui Arrasou Eles são ótimos Super gente boa Super simpáticos E tá todo mundo aqui Nervoso pelo resultado Mas É isso aí Alexander O seu coração Agora palpita Mais ou menos Da hora da apresentação Não Depois que passa A apresentação Já fica mais tranquilo Fica só aquela ansiedade Saber quem vai Que vai ficar Porque É muito encerrado É apenas uma vaga E como ela falou Todos foram excelentes E Mas Agora já tá mais tranquilo O nervosismo já passou Fica nervoso Só naquele momento De estar na frente do jurado De se apresentar De ter aquele compromisso De ah Será se eu dei meu melhor Hoje Só aquilo Mas depois Fica tudo tranquilo Lohini Um recadinho Pros amigos Candidatos Que ainda não se apresentaram Que tão em casa Eles E de repente Se seu nome estiver aqui Como é que vai ser Daqui pra frente Ah Eu só queria agradecer Muito a todos que vierem Eu amo muito Todos vocês E Independente do resultado Eu realmente Tô muito feliz Não tô mais nervosa Como na hora da apresentação Tô muito feliz Todo mundo é muito legal Aqui Foi uma experiência incrível Só agradecer Obrigada Nicole Mirela Como a Arlindo falou Você não vai mais Cantar só pra sua filha Tomou essa decisão Vai realmente tomar Os palcos do Amazonas? Ia ser legal né Mas eu vou precisar Primeiro dominar Esse nervosismo Aí depois Com certeza Eu gostaria Parabéns E o nervosismo A gente só domina Fazendo hein Mirela Então Daqui a pouco Dá o teu número De contato aí Pra todo mundo Que o povo tá querendo Ok Rodrigo Oi Você que veio tranquilo Calmo Tranquilo nada Falaram bem assim Não passe iluminador Aí a pessoa vem o que? Você desmontou Já não suou né Jotou muita coisa Tá Rodrigo Jotou muita coisa Essa sua torcida É muito animada E eu tenho certeza Que você ganhou Muita gente de casa Hoje também Ai gente Obrigada Você de casa Pode preparar Aquele almoço gostoso Brincadeira gente Ok Agora chegou A torcida vai também Nesse almoço hein Rodrigo Vamos comer Tá doido Agora sim Chegou a hora Zezinho Vamos Vamos dar um parecer final Antes desse resultado Um parecer geral Assim da nossa Quinta eliminatória Sim E nós continuamos Maravilha Beleza A comissão jogadora Continua aqui Com uma tarefa Muito difícil A cada semana Que passa Nós estamos notando Que a coisa Fica mais difícil Para todos nós Aqui Mas assim Eu acho Que vocês Que se apresentaram Hoje Já podem se considerar Vencedores Até porque Foi sensacional O que vocês fizeram Hoje no palco Foi uma aula Para todos nós Que estamos aqui E vocês realmente Estão de parabéns Não importa Que fique apenas um Vamos considerar Vencedores É isso aí Muito obrigada Aos nossos jurados Nicolás Júnior Jurado convidado Muito obrigada Ellen Mendonça Muito obrigada Zezinho Correio Muito obrigada Arlindo Júnior Muito obrigada E sábado que vem Tem mais Arte Music Eu quero ouvir Agora um pouquinho Nicolás Júnior O seu parecer Geral Dessa eliminatória Artistas prontos Artistas prontos Infelizmente É uma pena mesmo Uma grande pena A gente estava comentando Com o Zé Que só passe um Mas eu tenho Eu tenho certeza Absoluta Que nós ainda iremos Dividir o palco Com muitos de vocês Por aí pela noite Porque vocês estão prontos Cantam muito Parabéns Parabéns Milena Abade O seu parecer Geral Miriam O seu parecer Geral Da nossa eliminatória Eu fiquei muito feliz Primeiramente Pelo convite De estar aqui E de ouvir Tanta gente talentosa Como o Nicolás falou Tem muita gente pronta E pessoas que a gente Não costuma ver Cantando Por aí Em alguma casa De show E eu fico muito feliz Gente Vocês já são vencedores De ter chegado Até aqui Parabéns E vamos trabalhar mais Maravilha Obrigada Miriam Obrigada A cada um de vocês Obrigada A plateia maravilhosa Acompanha a gente Nas redes sociais Art Music Manaus Agora sim Chegou o grande momento Que rufem os tambores Quem é que está aqui Nesse envelope A plateia Qual o nome que está aqui E o grande vencedor Da quinta eliminatória Que vai direto Para a semifinal É Você Lembrando gente Que o nosso ganhador Canta agora Para vocês Todo mundo de pé Acompanhando o resultado Bora Levanta a plateia Vocês de casa Levanta do sofá Que chegou a hora E o grande vencedor Da quinta eliminatória Que vai direto Para a semifinal Do Art Music 2017 Ai meu Deus É você Rodrigo Leocini Parabéns Rodrigo Parabéns 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 A todos vocês Obrigada pela audiência E o Rodrigo Canta para vocês Agora Nesse momento Muita música E acompanha as redes sociais Para saber muito mais Do Art Music Obrigada O Parque 10 Mall Burger King Best Car Dry Tech Espaço Amanda Azefitness E Moema Publicidade Vai Rodrigo Tá certo esse resultado Gente Pelo amor de Deus Poderia ser melhor Obrigado 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 Os meus olhos coloridos Me fazem refletir Eu estou sempre na minha E não posso mais fugir Meu cabelo enrolado Todos querem imitar Eles estão baratinados Também querem enrolar Você ri da minha roupa Nem ri do meu cabelo Nem tenho Você ri da minha pele Você ri do meu sorriso Mas a verdade é que você Todo brasileiro Tem sangue criou Tem cabelo duro Sarara crioulo Vai Só você Sarara crioulo Sarara crioulo Sarara crioulo Sarara crioulo Sarara crioulo Obrigado Sarara crioulo 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 Abertura